Registrava ontem aqui, né, de dois soldados do Exército que vinham na motocicleta na BR-101. Na BR-101, eles caíram da motocicleta e um caminhão passou por cima, acredito por eles, né, um teve a perna esmagada, decepada, amputada, quase que no local aí. Deixa eu chamar Flavinho Fernandes com informações aqui agora, né, sobre informações sobre esse ocorrido que a gente trazia ontem. Bom dia pra tu, Flavinho! Oi, Erli, bom dia pra você. A notícia não é nada boa. A vítima que teve a perna esmagada foi identificada como Carlos Henrique da Silva Pereira, de 20 anos. Ele entrou em estado grave no Hospital de Trauma de João Pessoa, foi socorrido pelo corpo de bombeiros, passou por procedimentos médicos, ficou internado, mas no início da manhã desta quinta-feira acabou falecendo. Não resistiu à gravidade do ferimento. A outra vítima, de 18 anos, foi socorrida pelo SAMU para o trauma, onde também deu entrada em estado grave e continua em estado grave. O acidente aconteceu por volta às cinco da manhã desta quarta-feira, na BR-101, no município de Santa Rita. Os dois seguiam em uma moto. O condutor acabou perdendo o controle do veículo quando foi ultrapassado por um caminhão. Deu aquele famoso vácuo, aquele vento, e acabou tirando os dois da pista. Eles caíram e um foi atingido, o Carlos Henrique, foi atingido por outro caminhão que acabou esmagando a perna dele. Como eu disse, foi socorrido em estado grave para o trauma por uma unidade do corpo de bombeiros, passou por procedimentos médicos, mas não resistiu e morreu na manhã desta quinta-feira. O outro segue internado, portanto, em estado grave. Que notícia triste, não é? Volto contigo. Obrigado, Flavinho, com essa notícia triste, né? Um dos jovens que se envolveu no acidente, eram dois, você que acompanhou o programa aqui ontem viu, dois jovens militares do Exército vinham na BR, se desequilibraram, caíram, e aconteceu o trágico que um caminhão vinha atrás e passou por cima dos dois. Um veio a óbito e o outro está em estado grave. A informação que eu recebi é que um teve a perna decepada, né? Isso aí ontem, né? Teve a perna, o caminhão passou por cima, meu Jesus. 11h23 agora, 11h23.